Chão logo o seu like, já tivemos alguns, também se inscreve no canal, a sua inscrição é super importante Então, esse ano, bora bater a meta de mil inscritos no canal, tá bom? Então, vamos lá, gente. Primeiro eu vou responder as minhas perguntas e depois vocês vão ver aí as perguntas do participante Participante que vocês vão ver aí, tá bom? Então, vamos lá Galerinha, então vamos começar com esse vídeo aqui Eu vou fazer minhas perguntas e depois o meu amigo, o João Henrique, ele vai fazer aí as perguntas dele Que são as mesmas que a minha, tá bom? Então vamos começar Primeira pergunta Eu nunca tive um vídeo constrangedor postado na internet Sim, gente, eu já tenho um vídeo constrangedor postado na internet, mas assim Não é um vídeo que seja tipo de polêmico Assim, eu posto vídeo no canal, mas assim, lá na minha escola antiga, o povo agravava muito eu Tipo, meus amigos me gravavam e tal E eu postava na internet, assim Eu deixava, confesso que eu deixava, mas assim, era, sei lá Eu nunca quebrei água na casa de alguém e escondi Eu nunca quebrei água na casa de alguém Se tu vai quebrar, tu faz muito tempo, porque eu não me lembro mais Mas eu acho que eu nunca quebrei Eu nunca saí de uma festa ou bar sem pagar Não, eu nunca fui pra um lugar assim Então não Eu nunca me gabei por algo que eu não fiz Eu acho É, eu acho que eu já, gente Eu acho que eu já fiz isso Mas não tô lembrada no momento Próximo Eu nunca menti tanto sobre alguma coisa que acreditei que fosse verdade Já, gente, já Já fiz isso Só que eu não tô me lembrando Próximo Eu nunca sofri burro na escola Gente, eu não sofro burro na escola Ainda bem, eu não sofro Mas eu vejo algumas pessoas sofrendo E eu fico muito triste, tá? Mas no meu caso, eu nunca, gente Eu nunca sofro As vezes tem aquelas brincadeirinhas, né? Mas só que eu, tipo, considero porque é amizade e tal Mas assim, quando eu vejo que é alguma coisa que seja burro mesmo Eu já vou parar na hora, senão Brincadeira Mas não, gente Eu nunca sofro burro Próximo Eu nunca segurei a mão da pessoa errada na rua Eu nunca, gente Eu ando todo solto Não sigo a mais de ninguém Próximo Eu nunca fui exposta a uma festa Nunca, gente Porque quando eu vou para as festas Eu vou para a festa de aniversário de crianças De jovens Então assim, eu nunca fui exposta Eu nunca postei água enquanto estava bêbado E me arrependi Não, gente Eu nunca bebi na minha vida Nunca Nunca bebi na minha vida, gente Bebida alcoólica não, tá? Mas outros tipos de bebida sim Água, refrigerante, suco Sim, mas bebida alcoólica não De jeito nenhum Eu nunca postei Eu nunca fingi estar sobrindo as coisas dos meus pais Eu nunca Eu nunca roubei dinheiro da carteira dos meus pais Gente, eu já fiz isso Gente, isso é raro Mas eu era muito tempo Acho que uns 10 anos Eu pegava Minha mãe já estava muito maior de um real Eu pegava as moedas dela para gastar com pranto salgado Gente, o tempo todinho Então isso faz muito tempo Mas assim, gente Não faça muito, tá? Roubar é feio E eu já parei, gente Eu faço muito tempo Porque agora eu estou ganhando meu próprio dinheiro E eu posso gastar ele O jeito que eu quiser Entendeu? Eu não presto, não estava bom Então Isso nunca mais Eu era criança, eu era inocente E eu nunca faço isso Gente, não faça isso Eu não faço isso, não Eu nunca terei pelado em uma praia ou cachoeira Nunca Nunca na minha vida Eu nunca comi comida que caiu no chão Nunca, gente Se caiu, eu estou comendo a coisa Cai no chão, eu deixo no chão Eu não como mais não Tchau Próximo Eu nunca comi comida que alguém largou na área da alimentação do shopping Não, gente Prefiro ir no shopping comendo a comida E pagar mesmo sempre Gente, vai comendo o que as pessoas largarem Porque eu acho muito, muito Bom, gente Então é o seguinte Vocês já viram aí as minhas perguntas Agora Meu amigo João Henrique Ele também Vai fazer essas mesmas Vai responder as minhas perguntas Então, João Henrique, me conta Você já fez ou não? Então agora Vejam aí o que o João Henrique vai falar Então Vamos lá E gente Meu nome é João Henrique Do canal Vasco e Blog E vim gravar o vídeo Com o meu amigo Samuel O vídeo Eu nunca e eu já Em casa Porque tudo que a gente fizer Nessa quarentena Tem que ser em casa Então se inscreve no canal Deixa o seu like E roda a vinheta do meu canal E a terceira pergunta é Eu nunca tive um vídeo constrangedor postado na internet Gente, eu nunca tive esse vídeo constrangedor postado na internet Graças a Deus Eu nunca tive E a segunda pergunta é Eu nunca quebrei algo na casa de alguém E escondi Você já fez isso, Aulícia? Eu já Eita Eu nunca fiz Eu acho Porque eu me lembro não A terceira pergunta Eu nunca saí de uma festa Ou de um bar sem pagar Eu nunca Eu mal vou pra festa, né? Pra bar Não, nunca Eu nunca me gabei por algo que eu não fiz Se eu não fiz eu não devo falar, né? Eu tô certa ou tô errado? Tá certa Eu nunca menti sobre algo que eu acreditei que fosse verdade Qual era? Gente, eu acho que eu já menti Porque tipo Eu vi o negócio Aí eu fiquei tão, sei lá, animado com esse negócio Pensando que era verdade Fui aumentando, aumentando, aumentando Mas eu me arrependi Eu já fiz Eu me arrependo Ah, peraí Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta A terceira pergunta é Eu nunca sofri bullying na escola Todo mundo já sofreu bullying alguma vez Infelizmente Fiquei Mas eu fiquei calado Eu não sofri bullying na escola Conte pros seus pais, sua família Suas professores Deleci, faça alguma coisa Mas só não fique calado E a sétima pergunta Eu nunca fui expulso de uma festa Eu nunca fui expulso de uma festa Graças a Deus Cadê as oitavas? Eu nunca segurei na mão da pessoa errada na rua Já segurei? Já, já segurei Quem nunca segurou, né não? Quem nunca não segurou? Eu Deixa em pirâmide Eu nunca fingi estar sóbrio na frente dos meus pais Eu não sei o que é sóbrio Então eu não sei o que é sóbrio Quem soube, pode comentar aí E vamos aqui Cadê? Eu acho que eu me perdi Eu nunca postei algo bebo e eu dei me arrependi Eu nunca bebi Mas eu já postei coisas e depois me arrependi Mas tá tudo arquivado Eu nunca roubei dinheiro da carteira do meu pai Ou da minha mãe Eu nunca fiz isso Você já fez a lista? Não Não sei Eu nunca fiz Eu nunca nadei pelado na praia ou cachoeira Eu nunca nadei pelado Eu não me lembro Não Mas só aquele Ai gente Cancela essa pergunta Vamos pra última Eu nunca comi comida que alguém largou na praia alimentação do shopping Gente, eu nunca fiz isso Porque falta de engenharia, né? Eu nunca fiz isso Tchau Bom pessoal Então Encerramos com esse vídeo Então gente Deixa like Também se inscreve Compartilha o canal pra todo mundo Que agora não é mais que desflits É Sam e companhia Porque Porque companhia